e vamos passear 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 eu estou de motorista particular pessoal sim ela está dirigindo hoje estamos chegando quase chegando na filadélfia eu vim aqui rapidinho para poder pegar a chave de uma outra casa e aí e é isso aí eu vou filmar para vocês tá bom assim que eu vou chegar lá mas eu queria falar filmar também a paisagem linda aqui ó que dia maravilhoso solzinho umas casas lindas verde verde chegando acabou inverno estamos na primavera olha que lindo exatamente ó esse aqui deve ser lugar de plantação tá vendo que já trataram a terra aqui ó para receber semente ó é uma fazenda né coisa mais linda do mundo minha geladeira cheia minha casa limpinha então tô conversando aqui com a leila leila falou que ela conseguiria morar tranquilo num lugar assim sem nada só roça só verde só casa uma longe da outra eu conseguiria com certeza ela conseguiria tranquilo que ela falou eu sei não eu gosto do mundo eu gosto de ver gente eu gosto de de prédio eu gosto de barulho mas o senhor pode se atrai é por isso que a gente tá junto né mas não deixa de não deixa apreciar não deixa achar bonito eu acho lindo mas 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 agora vamos atravessar uma ponte chamada beijamin frank beijamin frank franklin beijamin franklin é um ex-presidente que eu acho que é muito bom não é issoirei bem eu acho que é muito importante ó ó eu acho que é muito boa você tá vendo ó essa ponte fica na filadélfia você pode ver a ponte aqui e o centro de filadélfia ali ó olha que visual e os prédios do centro de cima da ponte o benjamin frank frankling franklin bonita né eu acho essa ponte muito bonita com essas torres que tem aqui de pedras bonita estão em instauração também instaurando ela bonita a cor dela azul bonita né e agora a gente está sete minutinhos da casa atravessando essa ponte aqui sete minutinhos da casinha eu acho os prédios de Philadelphia lindos olha só espelhado que lindo que dali parece um paristade né pequenininho legal já estão no centro paralelepípedo uma rua de paralelepípedo é tão difícil achar uma rua dessa aqui acabamos de achar legal né então vamos dar um rolezinho aqui no centro essa aqui é uma parte bem investidária o vidro está sujo assim mesmo tudo quanto é cor aqui né é um parque é um parque é uma cidade histórica tem prédios aqui com mais de 100 anos olha assim a favor das árvores né é muito bonita essa aqui é uma bandeira da Ucrânia viva a Ucrânia viva a Ucrânia muito bonitinho o centro né você não tinha vindo aí no centro né não, não dentro né não dentro sempre passando por fora é lindo aqui é porque você nunca tem tempo você sempre está trabalhando e hoje o sabadão decidiu vir comigo obrigado e hoje eu estou com meu pau de selfie finalmente a Lisa comprou um pau de selfie agora eu virei blogueira né eu tenho que tentar fazer um vídeo legal para que vocês possam ver um vídeo assim assim não profissional mas quase né a Leila está falando que aqui está parecendo a Europa, a Madrid né ela já morou em Madrid ela falou que é uma cidade que ela morou em Madrid era bem parecido olha lá o cavalo é um bairro olha o cavalo ali charrete tem uma charrete ali na frente ah que tem passeio de charrete vamos tentar mostrar aqui a charrete aqui é direita que legal muito bonitinho que rua linda gente olha isso quero morar aqui é a Europa você está vivendo se você morar é um problema que é muito longe para mim casa a gente tem quando eu cheguei aqui isso aqui é a casa onde mora um dos Realty que é um dos donos da imobiliária que vende casas do banco para mim nós viremos amigos e agora eu já venho na casa dele resolver todas as documentações ele resolve para mim amizade é tudo né gente e conexão também aí eu estou vindo aqui para sentar e ver uma outra oportunidade de outra casa e assim é a vida conexões levam a oportunidade isso se chama network aqui tem a universidade mais famosa dos Estados Unidos uma das mais famosas de medicina mas aqui é uma cidade universitária são muitas universidades aqui e agora estou visitando as casas vendo como é que está a obra já sábado tive tempo de vir aqui aí gente o banheiro lembra lembra do banheiro né então o banheiro o vaso vai ser aqui né lembra que aqui tinha uma banheira né agora vai ser um shower então isso aqui são placas de cimento viu é assim que faz um banheiro nos Estados Unidos faz o frame que essas madeiras aqui as casas aqui estão tudo feitas de madeira e depois bota a placa de cimento essa é a placa de cimento e depois vai o azulejo embaixo como vocês podem ver tem é não é um plástico é uma borracha tipo um uma borracha de pneu sabe ele é todo revestido dessa borracha para depois botar o cimento para depois vir o piso aí aqui aqui atrás você vê os canos quente eu sempre falo né vermelho é quente azul é água fria então isso aqui é os canos da água que vem do basement tá vendo que é ligado ao registro onde você vai ligar e desligar a água no chuveiro né o chuveiro vai sair aqui ó ali ali sai o chuveiro e aqui eu resisto de ligar e desligar então eu estou filmando bem devagarinho o banheiro para que vocês entendam como é feito o banheiro nos Estados Unidos tudo de madeira o chão também já foi reforçado tirou madeira velha botou madeira nova para poder receber também o chão também recebe um cement board que é esse aqui né placa de cimento também no chão para depois receber o piso também no chão e aqui vai ser a pia do banheiro né tá vendo vai ser a pia do banheiro já tá ali ó os canos tudo pronto como vocês podem ver também ó quente e frio da água da pia do banheiro tá vendo já tá tudo já tá feita a instalação todinha nova para no final colocar a pia e instalar a água isso aqui é onde vai o esgoto tá vendo que é conectado na casa os canos todos novos colocamos tudo novo nada de fio nada de cano vai ficar o cano velho aqui só o central mesmo né que tivemos que observar ele que na verdade isso aqui é o respirador tá gente esse cano aqui é conectado no esgoto da água e esse aqui é o respirador que esse respirador vai até o teto da casa é onde respira o cano vai ficar bem bonitinho os quartos já estão prontos vim trazer a Leila para ela conhecer porque a ela trabalha muito lá em Nova York não tem tempo aí eu falei assim vamos lá eu tenho que resolver umas coisas lá e aproveito e mostro para ela né a dona que não conhece nada aqui é onde a gente acampa dorme na construção mas eu acho que a partir da semana que vem a gente vai para uma outra casa porque lá tem mais conforto para poder ficar e já está o segundo andar já está pronto as paredes de novo lembra se você viu o primeiro vídeo dessa casa essa parede todinha aqui ela tinha ela estava aberta né ela não tinha parede ela era toda aberta deve ter entrado água conforme foi entrando água ela foi cair na parede isso aqui foi tudo feito no ovo até o chão até a janela é nova hoje do beijo pode usar o banheiro tá mas está vendo as paredes todinha novinha depois de pintada vai parecer um dia de neném tão nova então já que eu vim fazer esse passeio aqui eu vim aproveitar e filmar aqui para vocês e mostrar também para a Leila que ela ela só conhece as coisas que está fazendo aqui quando ela tem tempo de vir comigo no final de semana aí como eu era para vir aqui hoje peguei documento de uma outra casa pessoal muito legal estou muito feliz muito feliz mesmo e vamos indo hoje o rolé vai ser grande está vendo bem adiantado mesmo o negócio que a gente trabalha aqui aí eu paro os meninos eles foram pintar uma casa lá no Jersey aí eles foram pintar a casa ficaram então três dias para lá e depois tem outro trabalho para fazer e depois eles vão voltar para cá o problema é que eu sempre estou parando eles para trabalho que aparece né trabalho é dinheiro então tem que fazer não pode parar então vamos amor vamos gostou muito boa aqui então pessoal estou naquela casa lembra que eu comprei com tudo dentro eu consegui achar uma pessoa da família tá da pessoa aqui né que eu comprei a casa e ela tá levando o máximo de coisas que ela poder levar eu deixei ela entrar e ela tá aqui pegando o máximo de coisas que eu puder eu achei isso bom né porque é uma pessoa mesmo que não seja a dona que foi a dona mas é uma pessoa que é que é parente né fiquei feliz né e ela tá aqui pegando a opção de coisa que eu vou tentar filmar um pouquinho mas não vou filmar muito pra ela não ficar sem graça eu tô muito feliz com isso e o bom ela tá vendo a Maria consegui achar um parente ela tá recolhendo todas as coisas que ela que ela gostava é né que ela é parente tá é mexendo em caixas em caixas e recolhendo documentos fotos muito feliz demorei três semanas pra poder achar e conseguir achar muito feliz gente tchau 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 tchau